Salve galera, beleza? Boa tarde a todos, obrigado por ver esse vídeo de cada um de vocês. Seja bem-vindo a mais uma live e vamos que vamos, bota pra subir. Muito obrigado, Carmen Miranda, Bruno Moreira, Driventura, seu bonito, obrigado. E Carol Cristina, Deus abençoe, obrigado a todos. E vamos que vamos começar a gameplay aqui de um jogo clássico aqui e difícil, beleza? Tô ligado que eu vou perder pra caramba aqui. E partiu. O jogo é de 2002. A linguagem é boa, o espanhol que a gente entende. Beleza, cara, fica bom pra isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tô bem graças a Deus que você tá tudo bem, mas vamos começar Vou dar um passo, tá muito difícil aqui O boneco não tem sangue parece, e o sangue vai que nem água Tá pior que o God of War, mano Música Música Amém. 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 Isso, eu tenho que tirar o meu colega da prisão lá, isso. Eu tenho que ir lá do outro lado. Aí eu resgato ele e depois tem que fugir com ele. Redondo? É oval. Redondo é pão de queijo. Quer dizer, depende do pão de queijo, né? Alguns é, alguns não. Corre. 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 O que é isso? Vamos lá. Redondo? Por que é redondo? Porque eu conheço não é na hora. A melhor saber não dispara um barlado. A das vezes que eu joguei aqui sozinho. A das vezes que eu joguei. É, depende do pano. Não é todos. Pode que não é todos. Pode até ter, mas não é todos não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 mais uma missão a mais, eu vou pegar é uma barraca é aqui não sei nada não sei nada olha a cara aqui era dois caras aqui, será que ia morrer um jogo aqui dá para jogar de quatro pessoas tem quatro personagens no primeiro depois que você passa a missão você joga quatro personagens vai resgatar pelos outros não sei se dá para jogar de quatro pessoas de dois eu sei que dá e para jogar um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá na máquina de lavar. Tirei pra lavar. Eu tenho a vermelha também. Daquele jeito da cabeça. Tirei pra cá. Vai lá também. Explode a ponte. Mané, é difícil, mano. Você pegar pra jogar. Se você não tiver paciência, mano. Você vai... Vai sofrer. Sem zoeira. Eu tô sofrendo aqui. É difícil esse jogo aqui, mano. Mas você não conseguia nem... Depois é a primeira parte da missão. Que é salvar o carinho. Você tem que passar e não pode deixar seus colegas morrer, tá ligado? Todo mundo chegar no final. Vamos morrer já era da missão falhada. Com bateria em frente. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô jogando fácil, mano. Eu não consegui passar no normal. Coloquei no fácil. Agora eu tô conseguindo. O sangue vai que nem água, mano. Mas não é difícil isso aqui. Depois você dá uma olhada no começo da live. Pra você ver, mano. Toda hora eu tava morrendo. Só olhar no início. No início. No início da gameplay que eu tava jogando normal. Eu tava morrendo direto. E aí, mano de costa. E aí, mano de costa. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, mano? Ascendido. Aumento de experiência. Medalla concedida. Aumento de habilidade. Douis. Aumento de piste. Aumentei de piste de fuzileiro. Aumentei de médio. uten de pistola. Eu acho que aumenta a capacidade das armas, não sei. 30 mortos, isso aqui matou 2. Precisa 100%, tirei 35% e errei demais. Mano, é treta esse joguinho. O 2 é mais de boa, mas é difícil também o 2. Mas o mais difícil eu achei é esse aqui, mano. Eu não passava nem do primeiro nível quando eu tentava. Onde que eu consegui passar o primeiro nível? É nesse jogo que eu tava falando que é difícil, mano. Mal treta. Agora tá de boa porque eu tô jogando fácil. Ainda é capaz de eu morrer, mas normal eu morro. É o caos da vida. Eu acho que é isso aqui. Recibido, Alfa-2-1. Não é seu estado, cambio. Os iraquíes estão lançando ataques tentativos durante a última hora. Não sei quanto tempo poderei manter esta posição. Cambio. Entendido, Alfa-2-1. Vamos encontrar com ele aqui em qualquer momento já. Retirem até a posição azul e estaremos com você em 10 minutos. Mantem sua posição até que iremos, cambio. Recibido, Alfa-2, líder. Volvendo a posição azul, cambio. O que é isso que ganhou? Uma imagem? Como assim, uma imagem tá estranha? Vamos, eu descubro. Vamos. 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 A gente tem um cavalo de Cubai. Destruie todos os que encontre. O cabo Connors, seu especialista em armas pesadas, espera-se na posição azul. Reúnase com ele o antes possível. Lleve a Alemiri e seu equipamento ao ponto de extracção, onde um helicóptero da RAF o transportará até um seguro. E a parteria detectada. Ah, tem dois carabinos. Esse é um atalho. Eu vou perder a experiência, porque são civis. Não dispara! Ajuda! Estão junto atrás de nós! Combina! Ajuda! Ajuda! Tchau, tchau. 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 É uma bomba mágica. 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 Aí sim, vai lá. Falei, Emil e Brenner. Emil e Brenner. Falei. 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 O que? Olha os cachorros, tem uma coisa que está fechando o seu aqui, tem uma coisa que está fechando o seu aqui. O que é isso? 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 Mentira. Né? Vou dar um saldo aqui, mano. Eu estou fredendo. Não. Minha bateria detectada. Vámonos. Vamos. 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 E aí, vai voar. E aí E aí Beleza Fica tranquila, Erika Valeu E aí 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 E aí